Olá, meus amores, como vocês estão? Eu espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é a Fabi Santos novamente com vocês e hoje, dia 1º, vou ensinar algumas simpatias e rituais para que você possa começar o teu mês mais próspera, mais abençoada, mais feliz. Lembrando, gente, que as simpatias, os rituais, os códigos, eles vêm para te ajudar no caminho. Mas você também tem a obrigação de fazer a sua parte. Não é mágica, é magia. Então vem comigo e vem aprender. Lembrando também que hoje é dia 1º e essas simpatias você pode estar fazendo todos os dias primeiros da sua vida. Então bora lá? Lembrando, rapidamente, não é inscrito no canal? Então se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Curta, comente, compartilhe, deixe seu coraçãozinho para mim porque vem muita novidade boa para você. Primeira simpatia. Numa sexta-feira, essa é para sextas-feiras, tá? E hoje calhou de ser dia 1º, então eu já estou passando ela aqui. Mas toda sexta-feira, tá? De qualquer mês, você vai pegar um pedacinho de papel e vai escrever 520. De caneta vermelha, pessoal. De caneta vermelha. 520. Coloca o símbolo do dinheiro, da tração do dinheiro, o cifrão. E aqui embaixo, também com caneta vermelha, você coloca o valor que você deseja, tá? Feito isso, você vai pegar canela, canela em pó. Vai colocar nesse papel, desejando, atraindo o valor que você mais quer no momento, tá? Pessoal, lembrando, a mente é demente e mente para a gente. Então, não adianta você colocar um valor. Ô, meu Deus, aqui. Não adianta você colocar um valor que nem você acredita nele. Então, coloque o valor que você vai realmente conseguir. Comece de pouquinho e você vai ver a melhoria que isso vai dar na sua vida. Colocou a canela, você vai colocar num lugar alto, na sua residência e também no seu comércio. Fabi, por que um lugar alto? Para atrair as boas energias e tirar dos olhos das outras pessoas. Ponha lá e troque esse papel toda sexta. O que eu vou fazer com o papel, Fabi? Você vai pegar a canela, colocar nas mãos, assoprar. Queime esse papel. Vai lá e faça outro. Todo mundo entendeu? Então, toda sexta-feira do mês, você faça isso até atrair o dinheiro, o montante que você quer. Essa é a primeira, tá? Segunda, você vai fazer o seguinte. Você vai escrever em um pedaço de papel também o seguinte. Eu permito que o dinheiro se manifeste agora, em minha vida. E aí você vai colocar o código 849086362. Que inclusive esse código com caneta preta, você pode colocar na palma da sua mão esquerda, desejando aquele dinheiro tão abençoado na sua vida. Esse papel pode ser um pedacinho de papel assim também. Você vai andar com ele e vai repetir de manhã à tarde e à noite, de preferência antes de dormir, essa frase que eu acabei de passar. Porque essa frase já vai estar no papel e o código abaixo. Então, você vai falar. Eu permito que o dinheiro se manifeste agora, em minha vida. Ponha o código, tá? E repita essa frase três vezes ao dia, tá bom? Por três dias seguidos. No terceiro dia, que na verdade vai ser no quarto dia de manhã, você vai queime o papel e sopre as cinzas ao universo. Porque o seu desejo será sim atendido. Só basta acreditar e ter fé. Facinho também, né gente? Bora lá. Outra simpatia, principalmente para aqueles que trabalha, trabalha, trabalha e acha que não está conseguindo nada, que não está fluindo, você vai pegar na sua mão esquerda um pouco de sal grosso. Na sua mão direita, um pouco de canela. Canela em pó. Vai na sua pia da cozinha, lave as suas mãos. Lave bem, desejando que todo mal vá embora. Que tudo que está impedindo o seu crescimento vá embora. Que tudo que está impedindo o dinheiro de chegar até você ou permanecer com você, seja quebrado, cortado. E que a canela lhe traga energia, lhe traga prosperidade, lhe traga abundância e muita movimentação de dinheiro. Faça isso pelo menos uma vez por semana, tá? E você vai ver a tua vida mudar muito rápido e ter uma grande movimentação de dinheiro, tá? Eu aconselho a fazer ou nas sextas ou na segunda, mas pode ser qualquer dia, tá bom? E agora, uma simpatia para lá de especial. Você vai precisar estar com a sua carteira perto, tá? Para fazer essa magia aqui. E uma nota. Uma nota, pessoal, de qualquer valor. Eu estou usando a de 20, mas pode ser de qualquer valor, ok? Você vai fazer o seguinte, no primeiro dia do mês, essa aqui tem que ser feita no dia primeiro de cada mês, tá? Na verdade, gente, essa aqui tem um truque bem bacana. Você não precisa fazer todo dia primeiro, a não ser que você queira trocar as notas, aumentar ou diminuir. Mas, uma vez só, já é o suficiente, tá? Você vai pegar uma nota e vai dobrá-la, tá? Dobre uma vez, duas vezes, três vezes e quatro vezes. Quatro é o número do dinheiro, da abundância, tá? Ó, tem que ficar assim, gente. Você vai segurar essa nota dobrada já entre as suas mãos e com toda a fé do teu coração. Você vai dizer, eu atraio o dinheiro em abundância. O dinheiro vem para mim a todo momento, de todos os lados, de todas as formas e fontes. Amém. Segure. Sinta o dinheiro entrando. Sinta a sua movimentação em sua vida. Sinta a energia do dinheiro com você e para você. Sinta a alegria de poder comprar tudo o que você deseja. Segure nas mãos com muita fé, trazendo o dinheiro para a sua vida. Agora, fez isso, você vai pegar a sua carteira e vai colocar esse dinheiro no cantinho dela, tá? Colocou no cantinho da sua carteira? Não mexa, tá? Coloque na sua carteira e deixe lá. Fabi, na hora eu pensei em um dinheiro e eu consegui. E agora? Aí você tira esse dinheiro, agradece muito. Agradece a Deus, ao universo, à espiritualidade. E pode refazer com um dinheiro ainda maior e com um valor ainda maior. Ou de repente, Fabi, eu tô gostando, o dinheiro tá entrando, então não vou mexer. Pode deixar lá o tempo que quiser. Agora, se você quiser trocar esse dinheiro, pode, faça desse jeito que eu tô ensinando. E essa nota, se você for trocar, compre algo pra você. Um mimo pra você, um presentinho pra você, seja o que for. Mas se dê de presente isso com esta nota, tá? Lembrando, gente, que tudo que é feito com fé, atendido é. Eu passei aqui algumas magias, algumas simpatias, super facinho, que dá pra você já fazer hoje. Algumas específicas, outras não tanto. Mas preste muita atenção, porque tudo vai se realizar na tua vida. Eu vou repetir pausadamente o que é pra você dizer enquanto segura a nota. Eu atraio o dinheiro em abundância. O dinheiro vem para mim a todo momento, de todos os lados, de todas as formas e fontes. Amém. Faça isso, gente. E vocês vão ver o melhor acontecer na sua vida. Lembrando, novamente, não é inscrito? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Curta, comente, compartilhe. E já chegue nos vídeos, gente, dando like. Lembrando também que eu faço lives todas as quartas e aos domingos, tá? Grande beijo, eu amo vocês. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Grande beijo.